O Atlético voltou a trabalhar nesta quinta tarde na cidade do Galo, titulares na academia e o restante do grupo em campo. Após o empate na estreia do brasileiro contra o Flamengo fora de casa, o Galo vai encarar outro time carioca, mas agora jogando em seus domínios, onde o aproveitamento é muito bom. Jogando na Independência, na temporada, o Atlético tem 100% de aproveitamento. Domingo, às quatro horas da tarde, contra o Fluminense, o Galo busca a 12ª vitória em 2017 no Orto. Essa sempre foi a força do Atlético, jogando dentro de casa e as contas que nós fazemos para obter resultados importantes no final do ano é sempre contando com a vitória dentro de casa, então isso não pode falhar, é óbvio que com clubes importantes você vai acabar trocando pontos ou outros, mas quanto ao maior número de vitórias que nós conseguimos em casa, sem dúvida nenhuma, vai nos dar uma vantagem muito grande lá na frente. O volante Adilson, que vem de grandes atuações, está focado no Fluminense, para o Galo buscar a primeira vitória no brasileiro. Bom, eu acho que vai ser um jogo bastante difícil, eu acompanhei ontem o jogo deles, apesar da derrota do Fluminense, eu pude perceber várias qualidades, saída rápida, eles têm uma equipe organizada que marca muito bem, então a gente tem que respeitar bastante e tem que procurar fazer o nosso melhor como a gente vem fazendo, para a gente não se complicar no jogo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho